o avião de papel morcego que voa muito longe fácil de fazer tá aí pessoal comprovado no vídeo passo a passo avião de papel morcego que voa batendo nas asas vamos lá vou passo a passo pega uma folha de sulfite dobra ao meio e aperta bem os cantos e abre a folha novamente e eu vou fazer uma dobradura de baixo para cima ao meio o que é que compartilhar na rede social pessoal tá colaborando com nosso vídeo ficar no joinha aí se for possível vai fazer uma outra dobradura de baixo para cima o avião de papel morcego que voa batendo nas asas e agora uma dobradura diagonal não esquece de compartilhar nossos vídeos na rede social pessoal e clicar no joinha principalmente no joinha aí para estar incentivando nosso vídeo no outubro agora faço um outro dobradura diagonal levando esse bico com outro bico nessa linha origami morcego de papel e feito isso abra a folha ao meio e vou fazer uma outra dobradura e lança a parte de cima até essa linha o avião de papel morcego que voa batendo nas asas comprovado aí no vídeo passo a passo e vamos jogar o avião e vamos fazer essa outra dobradura de novo nessa linha e agora vamos fazer uma dobradura ao meio levando o bico para baixo até o centro da folha fica sozinha e o abraço agora então faz a aula e hoje nao passo até o março e passa o outro lado despe com esta parte de cima ou se despegou placa e vai também as coisas com queremos levar na parte direla de novo ela vai este bico para baixo Faz as duas dobraduras Dois lados da folha Lado direito e do lado esquerdo Conforme estão vendo Do lado esquerdo Nessa linha Avião de papel morcego Que voa batendo as asas Leva o sapato e o bico para cima Aperta bem os cantos De novo Leva o bico para baixo Nessa linha Que é para fazer a cabeça do avião De papel morcego Novamente faz outra dobradura Descima para baixo Leva o bico para baixo Agora vamos fechar o avião ao meio Vira a folha Levando esse bico Essa ponta com essa Aperta bem os cantos Agora vamos fazer asas do avião Espaço de um dedo Fazer essa abertura aqui Repete do outro lado Esse bico com esse Muito fácil pessoal Local sem vento Joga ele Que o avião vai voando Batendo as asas Aí tá vendo Muito fácil fazer Avião de papel morcego Vem pessoal Não esquece de compartilhar nossos vídeos Na rede social Agora vamos para o próximo vídeo Agora Para o próximo Avião Olha Tchau Tchau